E aí meus amigos, tudo bom? Galera, é o seguinte Primeiramente, antes de mais nada Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o último vídeo que eu gravei Quero agradecer de coração Eu tenho... eu não vou mentir para vocês não Galera, eu tenho sete meses já que eu estou no Youtube E eu tenho só quatro inscritos Dois deles, um é minha mãe O outro é minha esposa E tem um que é do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, que é criador de abelha Aliás, eu agradeço a você, meu amigo E uma outra pessoa que eu não sei quem é Mas de antemão eu agradeço a vocês Mas se eu tivesse uma pessoa Se eu tivesse um inscrito Eu não ia deixar de gravar vídeo O meu intuito aqui não é ser um Charles ou Tiringa Eu sei que eu tenho meus pés no chão Mas o meu intuito aqui é fazer um pouco de entretenimento para vocês aí Que assistem meus vídeos aí O meu intuito é esse Então, meu forte abraço Meu agradecimento a todos vocês Que são inscritos no canal Que assistem os vídeos, né Muito obrigado a todos vocês Eu estou com a moto, minha moto está aqui, ó Galera E é o seguinte Eu estive aqui nesse mato ontem E o que que acontece Eu estava em casa E... Até inclusive vocês podem perceber que eu estou no mesmo mato E eu estava em casa ontem Eu estava em casa e é o seguinte Eu me lembrei daquela abelha que estava entrando dentro da caixa Só que o tempo está mudando para a chuva Né E aí Me veio aquela preocupação Poxa E se chover Como é que vai ser? As abelhas vão embora Então eu vim aqui rapidinho O tempo está nublado Tá Eu não sei se vocês vão conseguir observar Está trovejando Né E aí eu de bobeira em casa pensei Caramba E as abelhas lá Então Muito provavelmente Elas não vão estar lá na caixa Porque o tempo Está virando para a chuva E eu vou aproveitar E eu vou tentar de alguma forma Colocar um plástico Alguma coisa lá para proteger Então eu estou Rapidão Eu vou chegar lá Beleza Aqui Como eu disse Eu não tinha pensado Eu não tinha pensado nessa possibilidade, galera E E agora com esse tempo Aqui ameaçando chover Inclusive a chuva está próxima Então eu vou ver se eu consigo colocar Alguma coisa para estar protegendo A caixa lá Porque se chover em cima Provavelmente Não vai ter captura de abelha Então Eu vou dar uma passada rapidinho Não vou estar dando uma olhada Sem compromisso Nas iscas Provavelmente não deve ter acontecido nada De ontem para hoje Mas sempre é bom estar verificando A primeira isca Está ok E a chuva, galera A chuva está aí A chuva já está chegando Eu vou Rapidamente Aqui também está tudo ok E a caixa está ali Provavelmente não vai ter abelha ali Não, galera Elas estão ali, galera Olha aí Elas estão aqui Provavelmente Se eu mexer aqui na caixa Agora elas vão Sumir Mas eu vou Tentar de alguma forma aqui Proteger essa caixa aqui Porque Olha elas chegando aí Né? Então Galera Eu vou dar um pause no vídeo aí Tá? E eu vou ver O que eu consigo fazer aqui Aguarda só um minutinho Galera Voltei Galera, é o seguinte O que eu consegui fazer Foi isso aqui Tá? Eu Encapei a caixa Como vocês podem ver Coloquei esse saco plástico aqui E o pior de tudo Estava furado Então eu tive que Improvisar com essa fita crepe aqui Essa fita aqui nem é boa Porque ela é branca Chama muita atenção Mas No momento No momento é o que eu tenho Eu deixei Eu deixei o espaço aqui Da boca aqui Da caixa aqui Livre Eu acredito que se chover Não vai ter problema de molhar Dentro da caixa É Como eu havia previsto As abelhas que estavam aqui Sumiu Ou estão dentro da caixa Ou foram embora Mas elas voltam Elas retornam, tá? Pessoal Isso aí é normal Ainda não houve a encha-meação Na verdade eu não ia estar gravando Esse vídeo aqui hoje Mas aí eu Meio que pensei Caramba E a caixa lá Se chover O grande problema da caixa É isso aí Né? Se chover Tiver abelha Vai molhar tudo dentro E aí já era E as abelhas vão abandonar mesmo Não tem como Então Eu Tive que improvisar Essa Essa situação aqui Né? Não é normal eu estar fazendo isso Nessa época É Não tem muita chuva, né? Pelo menos aqui na minha região É claro que Chuva aqui pra nós é bom Então Estamos numa falta de chuva danada aqui Mas Sinceramente Eu não esperava que fosse chover Assim então já Então Tive que Tá improvisado Tá feito aqui Né? Tomara que Não chova E Tem um pequeno detalhe Galera Infelizmente Tem um pequeno detalhe Se Começar a chover Muito Se chover Tipo Dois Três dias seguidos Muito provavelmente Esse enxame aqui Ele não vai Não vai firmar não Ele vai embora Eu Eu garanti quase que Cem por cento De certeza ontem Porém Eu esqueci desse detalhe Da chuva, né? Então Esse detalhe da chuva Ele pode estar atrapalhando Né? Então Seja o que Deus quiser, né? Na verdade Então Eu fiz a minha parte Fiz o máximo que eu podia fazer Né? Aqui E a chuva O tempo Como vocês podem observar Tá bem carregado Tá Chove Não chove E Se chover Muito provavelmente Eu vou tomar uma chuva Mas não tem problema não Eu vou aproveitar E ver a última isca Também Provavelmente Não vai ter nada também Ó Ó Esse aqui Eu armei Também Vamos ver E olha aí galera Olha o que eu falei Para vocês ontem Acabei de chegar aqui Agora Mesmo com esse tempo De chuva Tá aqui As abelhas já Enchaminhando aqui Olha aqui Que coisa mais linda galera Olha aí que coisa linda O que eu falei Para vocês Ontem Tinha uma Uma abelha Já está aí Aqui Sobrevoando Aqui próximo da isca Tá Uma E olha Elas aí Olha que coisa linda Tá É Eu só não estou Tendo sorte De Filmar Para vocês Essa enchamiação Mas eu tenho certeza Que ainda vou conseguir Então como vocês Podem observar aqui O que que acontece Quando você For no mato Você tem uma isca Estalada no mato E você chegar Próximo da isca E você ver Uma abelha já está aí Uma Que seja Já é um forte Indício De que lá Vai ter captura Tá E eu falo isso Com experiência própria Tá Faz mais de 10 anos Que eu mexo Com uma abelha já está aí E é Quase certeza É quase certeza Quando você vê uma abelinha Voando Sobrevoando Próximo da isca Eu não sei te dizer Ao certo Por que que isso acontece Né É como se É como se a abelha Como se uma das abelhas Né Fosse responsável Aí por sair Por esse mundão Afora aí Tentando Alugar uma casa Vamos dizer assim Encontrar uma casa Né Daí Então ela Eu acho Que essa abelha Ela Sobrevoa Por aí Encontra um local Aí E aí ela vai lá E avisa as outras Ó Achei um lugar bacana Legal Chama a rainha E vamos mudar pra lá É a única explicação Que eu Que eu tenho pra dar Nesse caso aí Né E Mas olha só Que lindo Lindo né É Você veja só Essa caixa aqui Essa isca aqui Ela tá com Sete Oito dias Oito dias Que foi instalada Essa isca aqui E Olha o resultado Né Agora pode acontecer De você instalar a isca Num dia E pegar no outro dia Ou pode acontecer De pegar no mesmo dia Tudo pode acontecer E Começou a chover galera E eu tô preocupado Então galera Esse é o vídeo de hoje Tá Espero que vocês tenham gostado Desse Resgate aí né Vamos Vamos dizer assim Esse resgate aí Dessa caixa aí Agora tá protegida né Agora não depende mais de mim não Né O que eu tinha que fazer Já tá feito E eu vou arrumar um jeito De me esconder galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque Agora O problema É eu Que eu vou me molhar né Mas Tá tudo bem Tá tudo certo Galera Um abraço Ó E eu me despeço de vocês Aí debaixo de chuva Um abraço Fica todo mundo com Deus E Fui